Eu não sei que horas que as pessoas vão ver a live, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aqui vai girar o Brasil inteiro em vários horários. E eu sempre falo, eu sou deputado federal, a gente está com essa luta pela pessoa idosa, pelo aposentado, pelo pensionista. 35 milhões de brasileiros e brasileiras entendessem que tem voz. Então, isso aqui que nós estamos fazendo hoje é importantíssimo. Eu mantive contatos desde o ano passado também com José Carlos Oliveira. Ele acabou com a prova de vida, uma vitória de todo o povo brasileiro, que era um absurdo exigir que a pessoa idosa ficasse indo a banco para mostrar que está viva. Sendo que o próprio INSS tem meios para isso. Agora, eu estou mantendo contato também com o Palácio do Planalto, com a Secretaria de Governo, Casa Civil. E nós temos o feedback positivo. O governo caminha para mandar a medida provisória da margem. O governo caminha para mandar a medida provisória da margem. Então, essa é uma notícia muito importante, por isso que é fundamental que você compartilhe. Eu estou afirmando que nós estamos caminhando praticamente finalizando esse tema. Eu estou afirmando que nós estamos caminhando praticamente finalizando esse tema. O próprio governo enviar para a Câmara Federal, para o Congresso Nacional, uma medida provisória que concede a margem. Uma vitória do povo brasileiro que vai acontecer. Eu tenho muita fé. Eu estou afirmando que nós estamos caminhando praticamente finalizando esse tema.